E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o capacete Vector, é um tricomposto da RS2, tá? Esse é um grafismo de lançamento, olha a saída de ar dele que legal Um capacete bem diferenciado nos seus detalhes, tá? A viseira dele é preparada para pinlock e tear off já Tem trava de viseira, tem viseira interna Preparado para quem usa óculos Você aciona a viseira lateral dele aqui A forração dele é toda diferenciada, tem o sistema pool A bavete tem dois estágios O feixe é micrométrico, mas não é um micrométrico de plástico como é de todos os outros aí, ó É inox, tá? E olha o acabamento por dentro, gente, que legal Pesa 1,2 kg só, tá? É inox... Obrigado.